Olá, boa tarde, estamos de volta com o Governo Agora. Saiu hoje mais um boletim médico sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos até São Paulo saber os detalhes com o repórter Pablo Mundim. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um exame de raio-x mostrou que o presidente Jair Bolsonaro estava com muito ar no estômago e no intestino. Por isso, a dieta oral foi suspensa e ele passou a receber alimentação via endovenosa por meio de soro. Segundo o boletim médico, o presidente também foi submetido à passagem de sonda nasogástrica para eliminar os gases do intestino. O médico que operou o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que se trata de uma adinamia intestinal, uma resposta natural do intestino, como já ocorreu nas cirurgias anteriores do presidente. Portanto, não é um quadro de intercorrência ou piora do paciente. O doutor Macedo também informou que o intestino do presidente já funcionou melhor nesta manhã e que os exames laboratoriais estão bons. Mais cedo, o presidente postou uma foto nas redes sociais em que aparece com a sonda. As caminhadas pelos corredores do hospital e exercícios de fisioterapia estão mantidas, o que ajudam a estimular o intestino. Volto com você, Carol. Tá certo, Pablo. Obrigada. Bom trabalho pra você. E as vendas no varejo cresceram 1% em julho na comparação com o mês anterior. É a terceira alta mensal seguida e o melhor resultado para meses de julho desde 2013. Os principais setores que registraram alta foram de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Hoje é o último dia de inscrição para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições referentes a este segundo semestre são de graça e devem ser feitas pelo site do programa em fies.mec.gov.br. Quem não quitou o financiamento anterior pelo FIES ou pelo programa de crédito educativo não pode participar. Os candidatos já matriculados em instituições de ensino têm prazo maior, até 29 de novembro. E o Ministério da Educação vai liberar R$ 900 mil para o novo hospital da Universidade Federal de São Paulo, o HU2. Esse recurso é a quantia necessária para que o hospital entre em funcionamento. O novo hospital da Universidade Federal de São Paulo já está pronto. A obra custou R$ 65 milhões na sua construção e compra de equipamento. Só estava faltando um investimento final para o início das atividades. Com 16 mil metros quadrados, o HU2 tem 16 andares com 6 salas cirúrgicas, 120 consultórios, 25 leitos de internação e 7 de recuperação pós-anestesia. Além de ajudar na formação dos residentes médicos e outros profissionais da Universidade, o novo hospital universitário fará atendimentos à população pelo Sistema Único de Saúde. Acabou de ser viabilizado, são R$ 900 mil e com isso o HU2 vai poder iniciar o atendimento. Então, parabéns ao pagador de imposto. A gente vai ter mais um hospital em funcionamento, mais atendimento para você que está aí pagando por tudo isso. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho